São nada menos que 962 jogos à disposição do público, no maior salão asiático dedicado ao mundo dos videogames. Este ano, o Tokyo Game Show também bate recorde de expositores. 352 empresas apresentam o que há de mais novo em jogos para computador, Playstation e Xbox. A gigante Sony é um dos destaques do evento, que tem a vantagem de conquistar desde agora clientes para o seu PS4, que deve ser lançado em novembro na Europa e nos Estados Unidos. A Sony e seus parceiros dão aos visitantes a oportunidade de descobrir parcialmente 22 títulos para a PS4, que vão desde continuações de sagas já famosas, às novidades criadas especialmente para o Tokyo Game Show. A plataforma PS4 está recebendo muita atenção. Pessoas esperaram muito tempo na fila para jogar e as expectativas são as melhores, porque é a chegada de um novo console de videogame. Ouço pessoas dizendo que eles estão bonitos e que estão entusiasmadas com a possibilidade de jogar isso em casa. Estamos ansiosos para entregar o PS4 o mais rápido possível. O salão ainda tem espaço dedicado aos smartphones e tablets. Todos os grandes nomes do mundo dos games estão no evento, que começou na quinta-feira e vai até o domingo.